A Rocha Mamãe Chão, mandou bater a bota pra moer Segura o ré, abre, 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 solta o som Olha, comprei um arranjo e roube dessa da inturbinada Escolhi a copeta pra cantar a mulherada Depois coloquei o som, fiz estremecer o chão Quando chego na balada eu paro qualquer paredão Ela tem pacote de couro e tá bem vindo comer A mulher que sai comigo só pede pra eu beber Você vê no aparelho pra curtir uma balada Quando eu paro no boteco É pra tomar uma gelada, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 Eu paro qualquer paredão, eu paro qualquer paredão Mas ela tem pacote de couro e tá bem vindo comer A mulher que sai comigo só pede pra eu beber Você vê no aparelho pra curtir uma balada Quando eu paro no boteco É pra tomar uma gelada, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 Bora, Roberto Noronha Ato de curso cheio da chute em barra de três Mas ela tem banco de couro E também vindo comer A mulher que sai comigo só pede pra eu beber Você tem no aparelho pra curtir uma balada Quando eu paro no boteco É pra tomar uma gelada, abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré E abre a mala e solta o som E pra chover mulher, parredão do verão E abre a mala e solta o som E pra chover mulher, Black C2 Gravando tudo E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré E abre a mala e solta o som Toca do vaqueiro também gravando tudo lá de Monsonor E abre a mala e solta o som E pra chover mulher, meu carro é 3 em 1 É carro, vai, cabaré Vai, 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 desce a cabaret O nome disso é Cavaleiros do forró Direto a pedido do RN pra todo o Brasil Segura o rosto Tchau, tchau!